E agora o assunto é segurança aqui na Bandeirantes Bauru, não é mesmo, Renê? Sem dúvida nenhuma. E tem muito preço baixo, vamos lá. Promoção para esse colete de várias cores da ProTorque. Nós temos de R$120,00 dividido em 4 vezes de R$30,00. Ou a vista. Ou a vista por R$100,00. Gente, preço a vista ou parcelado você encontra aqui. E tem mais, vamos falar desse capacete. Capacete de R$250,00 por R$160,00 em 4 de R$40,00. Gente, e tem as botinas aqui também, né, Renê? Também na promoção. Todas essas botinas dividimos em 4 vezes e essa na promoção de R$62,00 por R$52,00. R$52,00. Agora vamos falar da famosa mangueira que a gente só encontra aqui. De R$450,00 por R$250,00 recebemos 10 mil metros de mangueira. R$250,00 o metro é só que é a melhor mangueira de Bauru. Vamos passar o endereço, Renê? Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou nosso SOS 9772-3112. Para sua manutenção, proteção e segurança melhor do que antes... Conte com a bandeirante. Conte com a bandeirante. Conte com a bandeirante.